Olá pessoal, aqui é a Dani Queen, hoje eu tô aqui no Globo Roblox, ali um novo telefone, a gente vai falar do telefone e também, gente, a Sinei do Soares perguntou como dar permissão pra outros aqui no Globo Roblox Ok, eu não sei que tipo de permissão que você tá querendo saber, Sinei, mas vamos lá às permissões e também ao celular Antes de começar, deixa seu super like, se inscreve no canal e vamos lá, gente Então, permissões, tem vários tipos de permissões, aqui você dá permissão de entrada, controles da casa, você dá permissão das portas, a todos ou amigos janela, janela e luzes, tos e família, música, outros, todos ou amigos, ok, ou família Entrada da casa, acessa todos E esses são os horários, ok, essa é uma das permissões que você dá pro pessoal Também aqui tem, nesse lado aqui, tem esse setting aqui, que você dá permissão Permitir interações, quer dizer, trocar com você, ou dar item pra você Então você tem que dar aqui o permisso, ou todos ou só família Amigos e família, ok? E notificações de pagamento, esse aqui você pode ir lendo, são coisas que você pode trocar aqui no seu Globo Roblox E também, se você quer dar permissão pra construir, você vai no telefone e agora você tem social Aqui, aí você vai em amigos, e aí você vai aqui em língua E você coloca construir, você convida pra família E também você dá autorização pra construir na sua casa, aqui, ok? Dessa maneira é como você autoriza o pessoal a fazer coisas aqui E também você pode autorizar pessoas que não são suas amigas É só você vir aqui no social, vir aqui mais próximo, nas proximidades São pessoas que estão próximas de você E você vai clicar aqui, e você dá permisso de construir Você convida a família, ou você convida ele como amigo, ok? Então, eu espero que a dúvida tenha sido esclarecida aqui do Globo Roblox Então, vamos ao app que agora tem A gente tem agora um telefone, super legal, verdade? Onde você vai ver o social aqui, que essas são as festas Aqui são os amigos, aqui são as pessoas mais próximas Então, aqui você pode acessar a essa parte do social Então, aqui tem as festas, festas de dança, festa de animal, festa de bebê Então, você pode escolher qualquer uma dessas festas E você pode clicar e juntar se você vai ir à festa Muito legal, e se você quiser sair dessa parte, clica nessa coisinha aqui Aqui você vai ver suas casas, todas as casas Agora você encontra a casa aqui Se você quiser sair, você clica aqui Aqui é um mapa, que você pode teleportar a lugares Por exemplo, eu vou teleportar a esse lugar Então, eu vou dar sim O que aconteceu? Ah, é a casa Ok, vamos teleportar ao pet shop Então, você dá sim e você teleporta a outro lugar Esse também faleceritou bastante para encontrar essa parte de teleportar Olha só, aqui eu estou no lugar de pet Então, o telefone eu gostei bastante Aqui tem a roupa que você pode vestir Se você não sabe como funciona esse sistema Você vai em editar E aqui você escolhe tudo que você quiser Tem cabelo, roupa, tem tudo Você escolhe E se você pagou por ele passe de colocar roupa Que é esse passe aqui de editar o avatar de 145 Robux Você pode colocar aqui números, ok? Códigos de roupas do catálogo do Roblox E adicioná-las aqui dentro desse catálogo, ok? Essa parte aqui está as emoções Todas as emoções que você pode usar no seu avatar Gente, olha só Você pode fazer dormir Tudo que você quiser usar Discutindo no discurso O que é isso? É um discordo Discordando E se você quiser voltar Clica aqui e você volta Aqui estão os papéis Então, estão todas as profissões Que você pode ter dentro do Club Roblox Olha só que legal Aqui está o banco Onde você pode comprar dinheiro Então, adicionar dinheiro Você pode comprar dinheiro E aqui está a loja de dinheiro também Que você pode comprar Eu não sei qual a diferença dos dois Deixa eu ver Adicionar dinheiro Adicionar dinheiro Ah, quando você faz isso Vai a loja de dinheiro Entendi Então, aqui está o banco E aqui está a quantidade que você ganhou hoje Então, dentro do Club Roblox Quando você ganha dinheiro Cumprindo tarefas e tudo isso Você tem aqui a quantidade Eu vou fazer um vídeo explicando Como ganhar dinheiro dentro do Club Roblox Para vocês que não sabem O que fazer aqui para ganhar dinheiro, ok? Aqui está a família Que você encontra todos os seus filhos Toda a sua família Legal Aqui está o tempo Do Club Roblox Aqui o tempo Quantos graus tem Tudo isso Aqui está Esse é o social Onde você vai ver Perfil de outras pessoas E você pode dar um like Eu ainda não sei Como você faz Para mudar de perfil Esse é o meu Você pode gravar Está vendo? Você pode mudar O background atrás O fundo E você grava E salva E coloca aqui E esses são os meus Está vendo? São as coisas que eu gravei Eu sempre gravei a mesma dança Cada vez que você entra Eles mostram um diferente Para você Eu acho que não tem como você Sair Mas cada vez que você entra Mostram um diferente Aqui você ganha like E aqui você ganha comentários Você pode escrever alguma coisa? Você não pode escrever algo Você só manda um comentário Que já está aqui Pré-escrito E aqui você pode Mandar mensagem Às pessoas Ok? Ou mandar mensagem Eu não sei Disse que mensagem Mas não tem nada aparecendo aqui Eu não sei como funciona essa parte Como funciona? Mensagem Se alguém mandar uma mensagem Para você Aparece aqui Oh Interessante Vai ver que são essas mensagens Aqui Que você deixou aqui Que aparecem para você Do outro lado Então gente Essa foi a atualização Que teve aqui Eu vou teleportar a casa Porque também teve essa casa aqui Eu não sei se ela é velha Ou é nova Mas teve essa casa Atualizou Eu vi essa casa aqui Como se fosse uma casa nova Eu não sei se é nova Ou se é velha Vocês comentem aí abaixo O que vocês pensam Ok? Deixa eu tirar todas essas letrinhas Aqui Porque tem muitas Vou deixar reduzido Para a gente ver Então essa é a casa É um apartamento Então vocês podem ver Por aqui Tá vendo? É um apartamento Olha só Tinha dois Ah, tem outro Do outro lado Tá vendo? Então é um apartamento Com uma ilha do outro lado Com uma ilha Não, com a praia Aqui está a cozinha Aqui está a mesa Aí aqui está a sala Eu achei isso muito legal Isso daqui E aí você sobe Aqui em cima Tem outra sala Tá vendo? Como... Ah, tem uma sauna Como uma sauna Como um hot tub Uma bangueira quente Tem elevador Gente, se você quiser usar elevador E você sobe E tem outra parte Que é a parte da cama Tá vendo? Aqui está o banheiro E aqui está o quarto Olha só Eu achei que está bastante bonito Esse apartamento Eu gostei E você pode descer Por elevador Tá vendo? O elevador vai subir Deixa eu ver Vai subindo Você entra E você pode descer Por elevador Aqui E tem vários andares Gente Você pode ir até o último Se você quiser E que é onde você vai ir Para... Para ir à praia Eu acho que eles dividiram No meio Quer ver? Tem outro elevador aqui Sim, é verdade Eles dividiram Aqui não tem nada construído Você tem que pegar Outro elevador Para passar para Outra parte Embaixo Deixa eu ver Se o elevador vai vir Em... Elevador em uso Agora a gente vai pegar Para descer lá para baixo Agora a gente vai descer Para onde está a praia Então, esse elevador Está super legal Eu nunca sabia Como usar ele direito E é do Game Pass Se você não tem o Game Pass Você não tem acesso ao elevador Essa é a entrada No apartamento E você sai aqui E tem um apartamento de frente Olha só E aqui tem uma praia Esse espaço aqui Está super legal Para a gente construir Uma casa Ou alguma outra coisa Não sei se eu gostei muito Do apartamento Porque eu acho que tem Muito limite Por exemplo Você vai aqui E olha só Está 59% A gente pode ir Até o... A... Se você não tem o passe Você pode ir até 75% Que seria por aqui Se você tem o passe De construir mais Que é 25% Build limite De 400 Robux Que eu estou mostrando aqui Você pode chegar até os 100% Aqui Então, eu acho que Esse lugar aqui Não dá muito Para a gente Decorar Porque já está quase No 75% E o pessoal Que não tem o passe Não pode fazer muita coisa aqui Eu acho Essa é a minha opinião Então, dá para a gente destruir E fazer outra coisa Eu vou construir algo aqui Para a gente Aqui no canal Mas é isso aí, pessoal Eu queria mostrar para vocês A atualização E também esclarecer a pergunta Da amiguinha Cinei Do Soares Muito obrigada por perguntar E se vocês têm alguma pergunta De vídeos Que vocês querem fazer Como funcionam os jogos Comenta abaixo E eu venho fazer vídeo Respondendo a pergunta de vocês Ok? Deixa seu super like E a gente se vê no próximo vídeo Bye